Música Coé rapaziada, aquilo na voz, então passa lá na Banzico e compra a sua camiseta do clã Fantasy Death, fica junto com os caveiros no uniforme Não esquece também de passar no nosso canal e se inscrever aí E ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades Tá gravando já? Não Tá gravando? Tá gravando Tá filmando Início da rodada Tô filmando É o bichão meio meio doido Eu tô filmando É o bichão meio meio doido Vou jogar só de PT, mano Não acredito que você tá gravando É dois Vai, vai, vai Nossa, vai, vai, vai Ai, bora, bora, mata os caras aí, mano Ai, resta eu assim não Vai, 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 vai Vai, vai, vai Médico particular, vai Caralho, esfora o foco Valeu Pensei que eu posso me ferrar dessa vez Você tem campeão meio do chão, velho Ó, ó, ó Duvida de mim, não Descendo os locais de instalação da pt, hein Vou falar só isso pro cara, ó Duvida de mim Início da rodada PQD duvidou, mano Todo CF Ó Bora, grill Médico particular, hein Vem cá, mosaic Eu tenho médico particular, viado Só chora Tá deitado, janela Sai daí, gado Dá cara aí Vou olhar aqui, ó O ar Olha como é que deixa os caras em choque, Arradito Ah, o mosaic tá janela Eu não sabia, desculpa, mosaic Tem um sniper recuado, tem um sniper recuado aqui Lixão Pulo de lixo Caralho, pô, 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 pô Pelo menos na peraí Descendo os locais de instalação da bomba Bora ganhar isso aqui rápido, velho Início da rodada Desmerecendo a banca, né, mano Vem mosaic, vem Acho que é doido, hein Valeu mesmo, já Tem arroia Ah, velho Mas costa se dá só não, viado Tem arroia Ah, em cima eu não sei Segura um pouco que o Draco tá chegando forte Leva o médico dos caras E a mosaic Despaudo, bônus Tá roxando Tem dois com o Draco 3D, 3D é Draco Os dois, os dois tá na rua, Draco Só tem um Tá lá com o recuado Calma, mano Lenda Tudo subcontrole, velho Olha esses caras Muito bons Vocês jogam demais Vou dar até um cima na feira ali Porque eu sou God Eu sou God Passou na 1 Ó o pé de um Vem, vem, vem Ué Um desceu Foi o que você tomou full hit ou foi o outro? Não, o que desceu tomou O que tá em cima tomou full hit Fuguiu em chão Linda aí, neném Ah, mano, né Tinha dois Vai ter VIP, velho O cara ficou camperando no VIP, tá ligado? Mete o louco Tá no deck Olha o arco pro mim aqui, que tá no feijão Negócio é o bomb Ah, até tem já Tá recuado no deck Na esquerda É o que? É tudo vivo Passar bomba e fala Deslize, tá passando deslize Que sim Caixa nova Caixa nova Descemos a rodada O inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Tô morrendo de janela ali não Início da rodada Peraí, voltei Conexão perdida Tão em quatro aí? Não, o Draco entrou Quer que eu saia, Luan? Não, não, não Ixi Bora, gril Bota aí Usei o janela Tá granada de janela aí, galera Valeu mesmo, cara Passou o deslize Acho que tá voltando, hein Pô, comba a granada de janela Vamos lá, vamos lá Tem aqui, tem aqui O cara tá cravado em mim Ai, desceu o feiro aí, velho Tem no gol lá, passou o gol Não, não, não Ah, não Tem no gol ali Ninguém ali em cima Acho que vai ter camarote, hein Vem Não, eu perco a camarote Janela Não, não tem camarote não tá lixão, outro lixão ai não, que gols olha o arco avamas arco, arco, arco nossa, ta na feira E tem janela. E era pra dois. Azul. E o engenheiro passou pra dois. Olha que o drago tá tirando, pô. Por meio ele tá tirando a parede. Arco, tem outro arco. Fuzil. Ele vai plantar na dois. Foi plantar na dois. Caiu o médico, caiu o médico. Bomba plantada. Cadê o médico? Cadê o médico? Acho que já virou. O médico virou pela base, eu acho. Não, não. A gente pode desarma a engenheiro. Olha a cota lá e desarma. O que é que eu fiz com o meu amor? Oi, oi drak. Oi, olha pra direita. Oi. Desumilde, deu as costas pra mim. Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos. Dá uma bala de seis anos. Dá um pé pro pai aqui, rapaz. Dá um pé pro trio aí. Vai dar uma bala de instalação dos quatro. Dois... Dois... Dois snarvens. Deixa eu exportar o radite de direita. Aí. Não tinha ninguém lá, velho. Não acredito que assim, dois snar... Tá... Tá recuado, ah, não. Meu pé não fica amarosa, assim. Na grave. Mas tu vai combar a granada, não. Não resta de vez, não. Faz um fake, resta. Faz um fake, resta. Faz um fake, viado. Tão virando bomba lá. Pensei que eu fosse me ferrar dessa vez. Tão virando bomba lá. Não tem nada nada. Tem nada nada. Tão virando. Virei seus veados, fica dois. Pega ele, costa. Não tem play, mano. Azul tem um médico Tá vindo do Bodone Não levanta Não morre Tá azul aqui o médico Tá azul, vai tocar na rua Pegou a bomba Calma, calma Já era Meu Deus Como que eu morri pra esse médico Aqui não, Crio Ô Crio, vai na arma Ah, tá, ataque fui eu Não vai, pulou no cara Mata um e rei deita de novo É oito segundos só, já tinha Cara lá, viado Crava da direita, tem pix Avanço, avançou, avançou lixão Avanço, avançou lixão Avanço, avançou lixão Olha a janela, olha a janela Fuzil, olha a janela Ele é o médico Ele tem que olhar o deck Me resta Me resta que eu mato ele Bomba adquirida Fica parado pra fingir que virou o deck Fica parado, fica parado Escadão Eu vou lá restar, mano Ele sabe que não virou, ele não viu passar Avanço, avançou lixão Janela Tá de pé na janela, velho Nova Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Planta a bomba Início da rodada Bomba adquirida Amei Talvez a janela Faz barulho na 1, faz barulho lixão aí Que eu vou plantar na 2 Não, pode ficar lá Oh, tem alguém pra vir no meu lugar aí, velho Porque aqui em casa eu tô enchendo o saco já, velho Que isso, mano Sobe aqui Sobe aqui Granada Auxiliar, auxiliar, auxiliar Granada 3D tem Ah, cravado, hein Ata a double dar Ata a double dar Ai, quase, velho Me matar na faca Bomba detonada, missão cumprida O que que eu fiz com a minha mão? Prepare a bomba Início da rodada O que que eu fiz com a minha mão? Esse rush sem carro ai O outro saiu sem avisar Beleza Ae o Luto vai chegar no bom lugar ai Pronto Mais escadão lá Mil Incrível Obrigado O que é bom mano na base vocês mais? Fica a entrada Relaxa Onde que eu vou seguir? Segue o Cria Eu acabei de apertar pra sair da sala Pera ai Não da pra entrar agora Minha net ta horrível Início da rodada Bomba adquirida Segue ai Acho que vai ter janela Ai diante Conseguiu entrar a Luke Bomba derrubada Valeu ai pessoal Falou Tem um buraco ai ó Granada O... O Poiler gosta de firma Quero dar o próprio Tem um buraco também Tem um buraco também Ele gosta de ficar bugando ai o... Fira Buraco Acho que vai subir Deslize, deslize, costa Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Vamos ganhar comigo na PT Porque eu sou God Eu não vou mudar a parma não Vamos lá Carrega nós Estou passando Janela, janela Pode mais nem jogar de PT Bichão Vai pro lixão Pô, salvou Deixa comigo Aquele deck em cima de mim Ai, eu nem vi Abaixa, abaixa, abaixa Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Não vou de PT, meu irmão Tá tirando Aqui não vai de PT Porque eu rosto de janela de PT Você tá me tirando Você tá me tirando, irmão Mas mete o louco, rapaz Meio smoke, velho Eita, dois bolada Ô rodizão cavalo, hein É dois, é dois Acho que vai virar Subiu Pegou médico Pegou fuso Tá na rua Os dois Oi Oi Eu errei Esses dois Defendo os locais De instalação da bomba A janela é de novo A janela é de novo Nunca duvide de mim Tá na rua Outra pra trás Restada no muro Ah, pegou Passada Estou achando azuis, né Bem no muro, dois Sniper e médico Nossa, o cara 3D, mano Mais que eu peguei Consegui se É, resta aí Que você ganha Cadê o Andy, velho Ih, tá viajando Tem smoke, Raditz? Tem aí Faz ali na rua Pra ele tentar passar no palet E me restar Aí não, viado Crava aí Vai lá Tenta aí Tem na rua Tem os dois Ah, não É só um Isso me resta Ah, não defendo Ah, ah O lugar eu acho Tá no bomba Ai Desgraça Vou lá Pô, se eu tô só de PT bem Que eu pedi de médico Eu sumo a ANTA também Descendo os locais de instalação da bomba Jogava Início da rodada Mas fazer o que, né Eu sou burro Vou até a janela de novo Porque eu sou burro Granada Passou, mano Passou, assim Passou no back aí, velho Passou, passou Passou Beleza Tá com a mãe agora Olha a feira ali Olha o arco Olha o arco, capote Ih, rapaz Eu preciso Passou a desliza Aí Grato Percemos a rodada Nossa equipe foi eliminada Descendo os locais Descendo os locais Inscalação da bomba Não, é uma ousadinha ali, velho Matar dois ali Naquela passagem Olha lá 1.4 DHS Passou Ai, nossa Que árvore, velho Tá arborizado aqui, mano Toma, viado Tá na pontinhazinha ali Sobe, sobe Eu duvido, mosaic Vai que eu vou atrás Sai Broco Ah não No papa Tá tirando, viu, mano Você tá me tirando Você tá me tirando, viu, tio Te fala Ruchifeira Vai, vai, vai Nisso da rodada Bomba adquirida Granada Mano, por que eu vi você ali, velho? Nossa É ruchifeira, clã Ô Ruchifeira no lixão? Né Planta, 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 velho Esse macho dos ruchifeiros, hein Olha, olha, ele meteu uma clay estratégica ali Que ele podia colocar no azul, tá ligado? O cara é god, ligado Olha, ele ainda olha a base ali Será que os caras estão na feira, ó Olha como ele vai Perdemos a rodada Não sei se foi eliminado Puxa a arma primária? Puxa o quê? Plancha a bomba Arva primária? Arva primária? Início da rodada Foi de bacana Dá pedra de show lá, velho Arva primária Chorou Chorou pra seguir salvar, hein Vai ser um rucho de janela, quer ver? Os caras estão metendo louco Tacando granada ali, velho Tá pensando que tá na Disney Dá uma pedra de chão aqui, mano Vocês são mó desumildes, velho Só porque eu quero ficar positivo Eu tenho que matar dois, mano Tô aqui sem pé de chão Claro, velho Tacando granada na grade alguém aí, velho Comigo Olha o cara aqui no buraco, velho Peguei no deck lá, mano Ah, mano Já foi, já Todo saiu do buraco, tá Foi pra feira Deck, deck, deck Ah, tem o 3pc aqui pra eles Bomba derrubada Olha o deck, ô mosaico O coisa toléu na frente Ah, eu mirei o cara todo E eu buguei, velho Eu buguei Se tivesse ficado olhando, teria morrido É, tá bem acho, tá bem acho Início da rodada Bomba adquirida Sem granada, velho Vamos pra dois Volta, 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 volta Tem vai Agora vem granada Agora vai pra um Ô, pra dois, pra dois, pra dois Pra dois Tem um hit aí Tem avançado aqui Na onde? Na um Ué Na dois, pelo favor Dá o pé de um aí Foi pra um, foi pra um Vira, 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 vira Vira, 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 vira Ah, mano, na distância Que pegou essa porra, mano Que porra foi essa, velho Carai, velho Tá, tachou primária de novo Tá, vamo a gente, mano Legal, só falta um round só E os cara tá ganhando Ah, eu tava sem bala Ih, desce quatro Ih, não queria Espero castar a bala pra mim Tô lendo dois ali Dois de PTzona Sig Sowers Vai, vai pra um Vai pra um normal Passei Tendo um arco avançado Em cima da janela Eu já sabia que ele ia querer fazer isso Eita, desceu Tá me dando, eu acho Tendo uma feira Isso, vai tomar fritice Tendo isso Era disso que eu precisava Granada Ó a maldade Vai lá, viado Vai de brando Vai de brando Vai de brando Ele ia passar a faca Aí ó, nunca duvidem de mim Tá ligado Nunca Duvidem de mim Dei em mim Dei em mim Na faca é fácil Olha que safado, mano Quero ver matar na faca Ah, esse quer me quebrar Né, tio Ih, gê, gê, gê Olha lá Precisão do pai Aqui é pistoleiro Tá ligado, meu amor